Olá, tudo bem? Eu estou trazendo um vídeo pra você hoje, mostrando algumas das minhas escovas que eu tenho de cabelo. Escovas que eu uso aqui no salão, de beleza, de beleza, de beleza. Comenta aqui então, esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é um vento, espero que não te incomode. Essa daqui é uma primeira escova, essa escova aqui eu comprei ela numa lojinha de japonês. Essa escova, eu comprei. Ela é pra gente fazer aquela escova modelada, modelada que modela assim, ó. Eu comprei porque eu acho ela bem bonitinha Tem esse cabinho azul aqui Eu gostei bastante desse cabinho azul bebê E parece cinza, né? Mas ele é um azul bebê e eu gostei muito E eu gosto de escovas assim Porque elas esquentam bastante Então seca bem mais rápido Secam bem mais rápido o cabelo A próxima escova é essa daqui da época do meu curso Quando eu fiz um curso em 2012 Eu tenho ela desde a época do curso Olha como ela já tá bem desgastada Ela é muito guerreira Muito guerreira Ela é muito guerreira Ela sempre me ajudou Nas piores situações e difíceis situações Ela tem esse negócio aqui que é pra não machucar a mão Quando você pega a escova pra não machucar o dedo Mas mesmo você não querendo que ela não machuque Acaba machucando Porque você fica muito tempo segurando o seu E aí Asiçando Eu não vou simplesmente mexe Passei Eu gostei Eu enfatei Então O 번째 Agora eu vou mostrar pra vocês Essa daqui eu roubei da minha mãe Essa daqui eu roubei da minha mãe Eu nem sei onde minha mãe arrumou essa escova Eu sei que eu roubei dela Peguei dela, na verdade Roubar é um nome muito feio de se falar Mas eu peguei dela Ela não usa E ela nem sabe escovar o cabelo Aí eu fui lá e peguei Agora ela é minha Ela é muito gostosinha Pra fazer escova E Ela é bem gostosinha pra fazer escova E pra fazer sãozinha de ASBA Ela é muito boa Essa daqui Ela também peguei da minha mãe Na verdade essa daqui minha mãe também tinha marcado Acho que naqueles catálogos do avão Aí eu acabei pegando dela Será? É da Rica Ó Rica, 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 Rica Rica, 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 Rica Ela também é muito boa Pra fazer escova E ela tem uma cerdas muito boa Só que não pode esquentar muito Porque senão ela acaba derretendo Ela não é totalmente apropriada Pra fazer escova Ela não é totalmente apropriada pra fazer escova Mas ela é muito boa A próxima escola é essa daqui Que eu ganhei de uma milha minha Onde eu tava trabalhando Ela me deu A Rose, muito obrigada A Rose, essa escova aqui Ela que me deu Ela tem bastante escova Ela acabou me dando No estúdio No estúdio gloss Estúdio gloss Estúdio gloss Essa aqui Gente, essa escova Essa escova é maravilhosa, eu gostei muito Ela é da ProArt Pra quem não sabe A ProArt é uma marca muito boa Muito boa Muito boa E ela tem as cerdas bem molinhas E ela é recomendada pra fazer assim Cabelo escova 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 A próxima escova Eu comprei numa promoção Que teve numa loja de cosméticos Que estava passando No centro da cidade E ela estava em promoção Essa Aquela outra é uma As três que eu vou mostrar As últimas três que eu vou mostrar pra você Essa que estava em promoção Essa estava em promoção Usei tanto ela que aconteceu a tampa Essas são as famosas Escovas chambradas Que elas são muito boas pra você Fazer modelação Essas escovas Não são recomendadas pra você Fazer química Pra você fazer química Elas não Eu não recomendo Pra fazer nenhum tipo de química com ela Eu recomendo Pra finalizar a hidratação 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 Ou uma escova normal Normal Ou uma escova normal Ou uma escova normal Ou um Mas Mais wireless Ou ou alguém Aba Vi Vocês estão ouvindo o vento? Tá fazendo... Aqui tá aumentando bastante 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 Essa daqui também era da promoção, ó Que eu falei pra vocês Essa aqui ela já é mais durinha, durinha, durinha Essa aqui já tem tampa Tinha tampa? Olha o meio... Eu adoro o som de escova, você também gosta. E por último, essa aqui também dá promoção, essa daqui ela é muito pesada, se tacar na cabeça de uma pessoa faz um galo e ainda arranca sangue, essa daqui ela é muito pesada gente, olha isso, ela não é levei essa daqui, mas também ela lisa que é uma beleza. Essa daqui ela tem pelo de javali, os pelos de javali eles são bem potentes pro calor, bem resistentes, bem resistentes, bem resistentes, resistentes. Resistente Ela também tem aquelas bolinhas, só que tem aqui, ó, em dois lados Digamos que ela é mais reforçada Ela é da... Marco Pony, Marco Pony, Marco Pony, Marco Pony, Marco Pony Tem uma marca muito boa também, escova Eu super recomendo As escovas da Marco Pony, eu super recomendo Olha esse aqui, olha as bolinhas que tem Essas são as bolinhas que tem, ó Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Obrigado por assistir E comenta o que você achou Até o próximo vídeo